Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática, primeira série do Ensino Médio e a gente vai dar continuidade ao estudo daquelas funções. Você sabe qual função eu estou falando? Eu estou falando da função exponencial e logarítmica, até porque não tem como falar de função logarítmica sem antes falar da função exponencial. Já estão ansiosos, não é? Quem vem acompanhando as aulas está ansioso desde o comecinho do ano para entender como é que se dá o desenvolvimento dessa função. Alguns colegas já chegaram a dizer para mim, professor, eu tenho um colega que está na segunda série do Ensino Médio e disse que o pior assunto, colocou desse jeito, o pior assunto é o tal da função logarítmica. Ele disse que é super, mega, hiper difícil. Disse de passagem até que no Enem é uma das questões mais difíceis. Era. Era uma das questões mais difíceis. Nós temos percebido que eles maneiraram um pouquinho no logaritmo. Só que eu vou trocar essa palavrinha difícil pelo termo grande. Temos muita conta dentro da função exponencial. Temos muita conta dentro da função logarítmica. Difícil? Não é, não. Até porque, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem calcular potências? Potência, professor, aquele número que tem um expoentezinho? Sei. Vocês sabem tirar uma raiz? Precisa ser de número gigantesco, não. Sabe tirar uma raiz? É, professor, raiz de 4, 16, 25, sabe? Beleza. Última pergunta. Você recorda as principais propriedades da potência que vêm sendo apresentadas do ensino fundamental até agora? Produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Professor, potência de potência, tem um parêntesezinho, a gente multiplica. Você lembra mais ou menos? Pronto! Se você lembra essa parte aí, dá para a gente desenvolver tranquilamente tanto a função exponencial, que é base, para o estudo da função logarítmica, que é a última função que a gente vai apresentar este ano para vocês. Já estou vendo galerinha conectada aqui. Meu bom dia, grande Gabriel, grande Alencar, também está sempre presente nas nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, duas polas. Epa, estou com muito polo aqui. Vamos participar. Meu bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, Cajueiro da Praia, Floriano, Ribeiro Gonçalves, São Gonçalo, Urussuí. Sejam todos bem-vindos. Meu bom dia a todos. Fiquem à vontade para participar. Estou aqui, ó, acompanhando os dois chats. Vocês fiquem à vontade à medida que a gente for apresentando o conteúdo. Surgiu aquela dúvida pequenininha. Pergunta. Não vai ficar com esta dúvida. Bacana? Prof, eu lembro, na nossa última aula, que o senhor deu uma dica para trabalhar tanto com a função exponencial e a logarítmica. Vai virar tipo um jingle. Quando eu estiver numa situação, um problema, que o aluno diz assim para mim, professor, travei, cheguei nesse ponto, fui fazendo, parei aqui, não sei mais para onde que eu vou. Sabe o que é que você vai repetir para você mesmo? Isso tanto para a função exponencial quanto para a função logarítmica. Olha a Lainá chegando. Um abração para Lainá e a Daniele sempre com vocês. De onde é, Lainá? Qual o polo? Qual é o polo? Teresina, interior. Coloca para a gente. Onde vocês estão falando? Qual que é a escola? Que a gente manda o alô e o abraço grande para vocês. Meus amores, prestem atenção. Tudo, repita comigo. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, escrevo na forma de fração. Esse aqui é o segredo do conteúdo, tanto da função exponencial quanto na logarítmica. E, para reforçar isso, você lembra o que foi discutido na nossa última aula? Apresentamos para vocês as famosas equações exponenciais. Ah, Lainá. Mas não são minhas alunas do Salomé? São? De seu Acuverde? Lainá Santos? Um abração pessoal lá do de seu Acuverde. Será que é do Salomé? Será que é minha própria aluna que está aqui acompanhando pela aula? Meu bom dia, Lainá. Meu bom dia, Daniele. Um abração para as duas lá do de seu Acuverde. Um abração pessoal do de seu Acuverde. Meus amores, vamos ver aqui, está aí na tela, logaritmo decimal e natural e função logarítmica. Professor, para me entender função logarítmica, o aluno já botou na cabeça, nem viu ainda. Eu estou falando isso porque eu estava começando a outra turma e chegava sempre esse questionamento. Professor, é muito difícil. Então, como é que funciona? Surgiu a dúvida? Pergunta, não é não, Valmira? Bom dia, Valmira. Seja bem-vinda. Valmira Nascento Ramos, seja bem-vinda. Então, eu vou retomar o estudo da equação exponencial com vocês, para a gente não ter dúvidas, para a gente dar o pontapé inicial no estudo dos logaritmos e, consequentemente, na função logarítmica. Vamos trabalhar tudo, professor. Desde a simples definição do logaritmo ao estudo das funções logarítmicas, que estão bem presentes em fenômenos naturais. Vocês sabiam que o logaritmo estuda uma parte de alguns fenômenos naturais quando tem terremoto. Graças a Deus, nunca mais teve. Tem aqueles terremotos que acontecem debaixo, né? Lá da água, lá do mar, professor, que gera aqueles tsunami, não é? O logaritmo calcula a intensidade, gente, desse terremoto. Vocês sabiam? Outra coisa que o logaritmo está bem presente também, sabe onde é que é? Evolução, gente. Evolução humana. Lá desde a pré-história, vocês já viram quando o cara está o arqueólogo lá fazendo uma pesquisa, que ele encontra um objeto, ele encontra uma múmia, uma coisa do tipo. Ele diz, olha, aquilo ali já está há milhões de anos, já está a datação do carbono. E, professor, tem a ver com isso. O logaritmo também me ajuda a ter uma estimativa de quanto tempo aquele objeto, ou aquela bactéria, ou o que está sendo analisado já existe. Isso, Gabriel. Na escala Richter, né? Dos terremotos. Então, a gente tem uma aplicação bem prática para o conteúdo. Mas, para trabalhar com ele como um todo, eu preciso saber equacionar. Eu tenho certeza que vocês sabem resolver uma equação do primeiro grau. Eu tenho certeza que vocês sabem resolver uma equação do segundo grau. Prof, e como que funciona uma equação exponencial? Pelo próprio nome, exponencial vem de expoente, professor. Eu tenho que uma equação exponencial é toda a equação que tem letrinha no expoente. Simples assim. Então, saber reconhecer de boa, tranquilo. Temos ali alguns exemplos de equações exponenciais. Vou já mostrar como é que resolve. Olha só. Isso aqui é uma equação exponencial. Por quê? Tem letra no expoente, professor. Simples assim. Aqui é equação exponencial. Olha a quantidade de exemplos de equação exponencial. O que é que elas têm em comum? Pelo menos, a ideia resolutiva é a mesma, independente de como ela se apresente. Como é que vocês vão pensar a resolução de qualquer equação exponencial? Meus amores, é tipo assim. Toda equação você tem primeiro membro e segundo membro. Para que você resolva uma equação exponencial, você tem que fazer com que quem estiver no primeiro membro e quem estiver no segundo membro se tornem potências de mesma base. Para quê? Após você conseguir fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, ou seja, quando a base da potência do primeiro membro for igual à base da potência do segundo membro, você pode afirmar que o expoente da primeira potência é igual ao expoente da segunda potência e você vai assim chegar ao resultado dessa equação exponencial. Vamos começar com alguns exemplos. Na aula passada, eu apresentei alguns exemplos simples de equações exponenciais. Hoje a gente vai intensificar um pouquinho esse processo. Como eu falei para vocês, o assunto não é difícil, mas ele demanda um certo cálculo. É grande as contas. Então eu vou fazendo devagarzinho e qualquer detalhe que vocês não venham a entender, você tem que ir lá no chat e colocar para mim. Tá bom? Tenho aí quatro equações exponenciais para a gente estar resolvendo. Vamos resolver cada uma delas em separado e eu vou até anotar aqui. Como é que você deve pensar de início? Tudo, professor? É, vai ficar muito grande. Vou só falar. Tudo que pode ser escrito na forma de potência deve ser escrito na forma de potência. E acabar a folha... Tudo que puder ser escrito na forma de fração deve ser escrito na forma de fração. Então, vê só. Olha só, professor. Letra A. Eu tenho uma equação exponencial. Como é que eu sei que eu tenho aqui uma equação exponencial? Professor, porque tem letra no meu expoente. Quem é o primeiro membro, professor? 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12. Quem é o segundo membro? Professor, o segundo membro eu só tenho um. Como é que a gente resolve, professor? Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. No primeiro membro, eu tenho uma potência onde a base da potência é o 2, professor. No segundo membro, nós só temos um 1, professor. Olá. Eu tenho que fazer com que aquele 1 se torne uma potência de base 2. Se você está acompanhando todas as aulas, porque a primeira coisa que nós fizemos antes de iniciar a função exponencial foi revisar potências e suas propriedades com vocês. Trabalhei potência, onde a gente tinha algumas definições. Todo número elevado a zero, toda potência de expoente zero com base diferente de zero é sempre igual a 1. Então, professor, aqui eu só vou reescrever. Eu tenho que 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a esse 1zinho aqui, ó, professor. Esse 1zinho, ele é 2 elevado a zero. Vê se você entendeu por que que eu botei 2 elevado a zero, professor. Por que que eu botei 2 elevado a zero? Professor, o senhor botou 2 elevado a zero porque 2 elevado a zero dá 1, professor. Então, o que foi que nós acabamos de fazer? Nós conseguimos fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Quando você consegue fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, você já pode igualar os expoentes. Você vai dizer que o x ao quadrado menos 7x mais 12 tem que ser igual a zero. Porque se ele está dizendo para mim que o 2 elevado ao x ao quadrado menos 7x mais 12 é igual ao 2 elevado a zero, é porque, obrigatoriamente, o x ao quadrado menos 7x mais 12 é igual a zero. Temos aqui o quê? Uma equação do segundo grau. Aí você vai escolher a resolução. Bhaskara, Girard, eu vou fazer por Bhaskara, que é o método mais conhecido e o mais utilizado. Acha o valor do A, que é 1, o valor do B, que é menos 7 e o valor do C, que é 12. Apliquemos o cálculo do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calculando o delta, delta é igual, professor, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quanto é que vai dar o delta? 49 menos 48, que é o 4 vezes 1 vezes 12. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Vocês entenderam o que foi que eu fiz na letra A? Eu peguei o 1 lá, professor, e escrevi aquele 1 na forma de uma potência. Esse 1zinho que você está vendo aqui, ele é a mesma coisa que esse 2 elevado a zero. Por que eu fiz isso? Para fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornassem potências de mesma base. Professor, o nosso delta vale 1, professor. Raiz desse 1 continua sendo 1. Agora é que nós vamos para o Bhaskara, professor. Eu sei que o Bhaskara é x igual menos B, mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de calcular, dividido por 2 vezes o A. Vai ficar x é igual menos o valor do B, que é menos 7, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 1, professor. Nós vamos ter aqui as duas possibilidades, professor. Você vai ter o x1, que vai ser menos menos 7, vai dar 7 mais 1, dividido por 2. Nós vamos ter o x2' 7 menos 1, dividido por 2. Professor, 7 mais 1 dá 8, por 2 dá 4. Primeira solução, 7 menos 1 dá 6, por 2, que dá 3. E aí, professor, como é que a gente faz a outra? Alguma dúvida? Já estou aqui na letra B. E aí, como é que eu vou resolver essa outra aí? Professor, e essa outra, Gabriel? E as meninas? Valmira, Caio, Maísa, Daniela e Alainá. Como é que eu resolvo esse tipo de equação? A ideia geral é sempre a mesma. Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Professor, mas como que eu vou fazer isso ali? Gente, tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, vamos lá, professor. Você está vendo aquele 0,75? Ele veio na forma decimal. Você pode escrever ele na forma de fração? Tipo, se você pegar aqui, ó, 0,75, é a mesma coisa que 75 sobre 100, gente. É a mesma coisa que 75 sobre 100. E eu posso simplificar, professor. Se o senhor simplificar, eu quero 0,75 na forma de uma fração irredutível. Professor, dividido por 25 dá 3, dividido por 25 dá 4. Tá aí, professor? Ó. Você entendeu? Ah, professor. Então, aquele 0,75 é a mesma coisa que 3 quartos? É. E aquele 9 sobre 16 já é uma fração. Só que dá de nós escrevermos ela na forma de potência. Tipo, todo número que der de escrever na forma de potência, você deve tentar escrever na forma de uma potência. Como assim, professor? O 9 aqui, professor, é a mesma coisa que 3 elevado a 2. O 16 é a mesma coisa que 4 elevado a 2. Ou seja, este 9 dezesseisavos na forma de potência é a mesma coisa que 3 quartos elevado a 2. Entendeu? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Professor, esse 0,75, só ele que eu acabei de circular, ele é a mesma coisa que 3 quartos. E esse 3 quartos vai ficar elevado a x. Que é igual. O 9 dezesseis na forma de potência também é 3 quartos. É 3 quartos ao quadrado. Viu o que foi que aconteceu? Nós conseguimos fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornassem potências de mesma base. A base da potência do primeiro membro é 3 quartos. A base da potência do segundo membro também é 3 quartos. Professor, então, nesse caso, se as bases já estão iguais, é só o senhor igualar os expoentes. Então, aqui já acabou, professor. O x dessa equação exponencial tem que valer 2. Para que 3 quartos elevado a x seja igual a 3 quartos elevado a 2, o meu x tem que valer quanto? Meu x tem que valer 2. Perguntas? Todas essas equações exponenciais que eu estou apresentando para vocês, elas vão aparecer... Elas vão aparecer, meus amores, nas funções logarítmicas, nas equações logarítmicas. No ambiente, a pessoa dizia assim para mim, Professor, a função exponencial é uma coisa, a função logarítmica é outra? Não. As duas, elas estão relacionadas intimamente. Eu tenho que saber a exponencial para saber a logarítmica, eu tenho que saber a logarítmica para saber a exponencial. Na hora que eu começar a logarítmica, você vai perceber que o que a gente vai mais trabalhar é o cálculo de potências. Vamos para a letra C. Vai lá, professor. Olha aí a letra C, professor. Oxe, não passa por quê. Tá aí, professor. E esse tipo aqui? Esse tipo aqui, ele tem uma característica bem particular. Você percebe que a base 3, ela apareceu duas vezes. Esse tipo aqui, você vai aprender com o tempo a reconhecer como que se dá o desenvolvimento com equações exponenciais que tenham essa característica. Professor, nesse tipo aqui, como é que eu resolvo? Se eu ver uma parecida com essa aqui. Cara, eu estou vendo que a potência, a potência que eu estou enxergando aí é uma potência de base 3. Então, eu tenho 3 elevado a 2x e eu tenho 3 elevado a x. Como é que eu vou resolver esse tipo de equação? Pensa comigo aqui. Vamos lá. Você lembra da propriedade da potência que chama-se potência de potência? Que, nesse caso, a propriedade é esta aqui, ó. A elevado a m elevado a n. O que a propriedade diz? A propriedade diz que você pode multiplicar os expoentes, professor. Ia ser A elevado a m vezes n. Se eu sei que eu posso multiplicar esses expoentes aqui, ó. Desculpa, apaguei sem querer. Se eu sei que eu posso multiplicar, professor, esses expoentes, eu lembro que a propriedade comutativa diz que a ordem dos fatores não altera o meu produto. Então, A elevado a m vezes n, eu posso dizer que é a mesma coisa que A elevado a n sobre... Eu posso trocar, professor. Aqui continua sendo A elevado... Não muda, dá o mesmo resultado. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês? Olha aquela primeira potência. Nós temos ali 3 elevado a 2x, professor. Esse 3 elevado a 2x é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes x. Professor, eu posso dizer que isso aqui é 3 elevado a x vezes 2. Ah, professor, é. Pode fazer isso aí. 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2. Então, nessa situação aqui, eu posso dizer que isso aqui é 3 elevado a x elevado a 2. Porque eu teria que multiplicar justamente por conta da propriedade. Que é igual a 3 elevado a x mais 12. No momento em que eu reescrevi esta equação, colocando em evidência o meu 3 elevado a x, eu tenho como começar o desenvolvimento dela. Como é que vai acontecer, professor? Eu gosto de fazer esse tipo de questão me utilizando de um pequeno artifício. A potência que vocês estão enxergando aí é a 3 elevado a x. Então, você vai fazer assim, ó. Considere. Para esse tipo de questão em específico. Você vai ver que você não vai fazer isso em todas as questões. Você vai fazer isso toda vez que você visualizar uma equação exponencial que tenha essa característica. Considere que 3 elevado a x vale k. Por quê, professor? Porque onde tiver o 3 elevado a x, eu vou botar o k. Aqui você não tem 3 elevado a x? Tenho, professor. Aqui o senhor não tem 3 elevado a x de novo? Tenho, professor. E nós estamos considerando que o 3 elevado a x vale o quê? Vale o k. Então, eu vou reescrever a minha equação como sendo k² é igual a k mais 12. Professor, vai dar uma equação do segundo grau na variável k. Passa tudo para o primeiro membro? Nós vamos ter k² menos k menos 12 é igual a zero. Como é que resolve, professor, esta equação? Professor, tem que calcular o delta. Vamos lá resolver ela. K² menos k menos 12 é igual a zero. Tenho o a, tenho o b, tenho o c. O a é 1, o b é menos 1, o c é menos 12. Vamos de delta. Delta é igual b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 12. Nosso delta vai dar 1, 4 vezes 12 é 48, vai ficar mais... Calculei o delta. Calculei o nosso delta. K de Kessler. Isso, Gabriel. K de Kessler. Calculei o delta. Deu 49. Tira logo a raiz, né, professor? Raiz. 7, professor. Agora a gente vai para o Bhaskara, não é? Nossa equação está na variável K. Então vai ficar K é igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, que você já calculou comigo, dividido tudo por duas vezes o a. Vai ficar como, professor? K é igual menos o valor do b, que é menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 7, dividido por duas vezes o a, que é 1. Nós vamos ter o K1, que vai ser 1 mais 7 sobre 2. E nós vamos ter o K2, que vai ser 1 menos 7 sobre 2. Professor, resolvendo, a primeira possibilidade do K vai ser 8 sobre 2, que vai dar 4. O outro K, professor, vai ser menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Encontrei o valor do K', ou do K1 e do K2. Professor, acabou a questão quase, gente. Você lembra que a nossa equação não tinha o K? Nós é que consideramos a existência dele. Então eu encontrei que o meu K, professor, eu encontrei que o meu K, ó, eu tenho que o 3 elevado a X, ele pode ser igual... Deu 4, não foi isso? E que o 3 elevado a X vai ser igual a... Deu quanto? Deu 4 mesmo? Opa, vai, vai, aqui. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Porque lá, senão, a gente vai ter que recorrer aos logaritmos. Porque não vai dar para escrever na forma de uma função exponencial. Professor, deixa eu ver aqui. 8 por 2 dá 4, tá certo? E o outro deu 1... Menos 7, dá menos 6 por 2, deu menos 3, tá certo? Ficou 3 elevado a X, pode ser o 4, que é o K aqui. E 3 elevado a X, pode ser o menos 3, professor. Prof, vamos lá. Nas duas possibilidades. A base da potência aqui é 3. Aqui é 4. Você acha que é possível... Você acha que é possível nós fazermos essa primeira equação exponencial se tornar potências de mesma base? Ali, aquele 4. Você tem como escrever aquele 4 como uma potência de base 3? Não dá não, professor. Não dá mesmo, professor. Então, como é que eu resolveria isso aqui? Gente, para essa equação exponencial, quem vai me ajudar a resolvê-la é o estudo dos logaritmos. Toda vez que eu não consegui fazer com que uma equação exponencial, eu não consegui fazer com que nesta equação exponencial, o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, quem vai resolver a equação é o estudo dos logaritmos, que eu vou já já apresentar para vocês e retomo já já a questão. Já na segunda aqui, professor, 3 elevado a x igual a menos 3. Aqui é 3. Aqui é 3. Só que tem um porém, professor. Deu negativo. Nenhuma... Escute. Nenhuma potência de base positiva... Nenhuma potência de base positiva... Terá como resultado um valor negativo. Então, este aqui, professor, não serve, professor. Não dá nem para calcular. E, professor, então a solução dessa letra C depende daquela equação exponencial 3 elevado a x, que é igual a 4. Depende daquela equação exponencial. Só que, como eu não consigo resolver, professor, fazendo-se com que primeiro membro e segundo membro se tornam em potências de mesma base, eu tenho que recorrer ao logaritmo. Então, vamos continuar o nosso desenvolvimento. E já já nós retomamos essa atividade para você entender como que você faria para resolver essa equação exponencial. Vou para a letra D, professor. Está aqui a letra D. Eu acho que na letra D vai dar certo. Vai dar certo. Essa letra D tem uma característica bem parecida com aquela anterior. Como assim, professor? Você está vendo que apareceu várias vezes a potência de base 2? Só que os meus expoentes é x menos 3, x menos 1 e x. Professor, tinha propriedade que dizia para mim que produto de potência de mesma base conserva a base e somos expoentes. E, professor, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. O que eu estou enxergando aqui é uma subtração, professor, de expoentes. Ou seja, aqui eu posso reescrever da seguinte forma, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3. Vê se você entendeu o que foi que eu fiz. Eu não resolvi. Eu só reescrevi. Por que é 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3? Porque aquela parte lá de cima, professor, ela já está aplicada à propriedade da potência, que seria de conservar a base, que é 2, e subtrair os expoentes. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Mais, aqui é 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Entendeu? Porque se eu fosse resolver 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1 ia dar aquele 2 elevado a x menos 1. Vou repetir esse 2 elevado a x que é igual a 52. Tudo bem até aí? Olha só o que é que a gente passou a enxergar. Professor, apareceu 2 elevado a x como uma potência em evidência. Vou me utilizar daquele mesmo artifício. . . . . . . . . E aí, o que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer? Professor, o senhor vai resolver essa equação na variável K. Professor, vai descobrir o valor do K e depois você vai substituir lá no considere. Vamos resolver a equação? Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vocês entenderam? Ficou, professor, K sobre 8 mais K sobre 2 mais K igual a 52. Tira o MMC de tudo, professor. O MMC vai dar 8. Aqui embaixo é 1. Aqui embaixo é 1. Vai ficar 8 por 8 dá 1 vezes K dá o Kzinho. Mais 8 por 2 dá 4, vezes o K de cima vai dar 4K. Mais 8 por 1 dá 8, vezes K, 8K. Segundo membro, 8 dividido por 1 dá 8, vezes 52 dá 416. Corta esse 8 com esse 8. Professor, fiz o MMC, vai ficar K com 4K dá 5K. 5K com 8K, professor, vai dar 13K. Eu estou lembrando aqui é das visualizações das curtidas no MMC. No MMC não, no YouTube. 13K é igual a 416. K é 416 dividido por 13, professor. Quanto é que vai dar? Professor, deu certinho 32. Deu certinho 32. Achei o valor do K. Professor, e agora? Acabou? Quase, gente. Volta lá. Você lembra que a gente considerou que 2 elevado a X é K? Então, o 2 elevado a X é igual ao 32, que é o valor do K. Agora dá da gente resolver. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Eu peguei aquela expressão lá, professor. O X menos 3, ele deriva, ele vem, professor, de uma propriedade. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, eu só reescrevi, de modo a deixar o 2 elevado a X sozinho. Ficou 2 elevado a X dividido por 2 elevado a 3, corresponde àquele de cima. Ficou 2 elevado a X dividido por 2 elevado a 1, corresponde ao segundo termo dessa equação. Repetiu 2 elevado a X, repetiu 52. Pedir que vocês se utilizassem de um artifício. Pedir que vocês considerassem que 2 elevado a X vale o K, professor. E a gente foi lá e reescreveu. Onde tinha o 2 elevado a X, nós colocamos o K. Resolvemos a equação, professor, está aqui, ó. Encontramos que o K vale exatamente 32. Se o K vale 32, professor, e eu sei que o 2 elevado a X é igual ao K, 2 elevado a X é igual a 32. Temos aqui uma equação exponencial. Como é que nós vamos resolver? Temos que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Professor, como é que eu faço? Eu já estou vendo que tem 2 como base de uma das potências. O 32 é uma potência de base 2? É sim, gente. 2 elevado a quanto dá 32? Professor, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a X é igual a 2 elevado a 4. Como é que o senhor sabe que é 2 elevado a 4? Você pega o 32, passa a barrinha por 2. Por 2, por 2 dá 4. Aliás, 2 elevado a 4 não, ó. Ainda bem que eu fiz. Professor, 1, 2, 3. Professor, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, professor. Já pensou? Já pensou? Conseguimos fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornassem potências de mesma base. Qual é a solução desta equação? Professor, X vale exatamente 5. Agora, deixa eu tranquilizar um pouquinho vocês. Gente, lá no Enem ele não vai cobrar essas questões gigantescas de vocês, não. Só que como a gente está na primeira série do Ensino Médio, a gente tem que mostrar um pouquinho de cada um dos tipos de equações que podem estar presentes no livro de vocês ou podem estar presentes em alguma avaliação externa. Para que você, ao chegar nessa avaliação, você tenha um espelho, uma base. Ah, não. Essa aqui que eu estou visualizando aqui na minha prova, ela é parecida com aquela que o professor fez com a gente. Então, eu vou me utilizar de um artifício ou não. Vai depender da questão. Prof, resolvida essa parte aqui? Professor, resolvi, professor. Tudo tranquilo. Vamos dar continuidade. Vamos ver se vocês já conseguem fazer sozinhos, vocês que estão pelo IPTV, vocês que estão pelo YouTube. Tenta fazer comigo aí, ó. Professor, o resultado da equação exponencial. Repita comigo. Tudo, se olhou para lá, não sabe o que é que você vai fazer? Repita aí. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, escrevo na forma de potência. Tem alguém que dá para escrever na forma de potência ali? Você está enxergando? Tem, sim. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Professor, os caras já estão na forma de fração. Então, o meu trabalho é ver se tem alguém que dá para escrever na forma de potência. E dá. Como é que vai se dar essa resolução, professor? Eu vou repetir aqui, ó. 5 sobre 2 está elevado a x. Que é igual. Você está vendo aquele 25 quartos? Está vendo o 25 quartos? Ele dá para escrever na forma de potência. Vocês sabiam? Dá para escrever na forma de potência? Dá. O 25 quartos na forma de potência é 5 sobre 2 elevado a 2. O 5 quartos, ele é 5... O 25 quartos, perdão. É 5 sobre 2 elevado a 2. Só que ele estava elevado a isso aqui, professor. Ele estava elevado. Então, isso aqui, ó. Vai ficar elevado ao x mais 2. Perguntem, gente. Não vai passar sem entender, não. Só o 25 quartos é o 5 sobre 2 ao quadrado. E ele já estava elevado ao x mais 2. Então, agora, eu já consegui fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Só falta eu aplicar uma propriedade ali, ó. Porque quando eu botei o 25 quartos na forma de uma potência, professor, eu percebi que essa potência estava elevada a um outro expoente, que era o x mais 2. Então, dá da gente aplicar a propriedade. O que é que eu vou fazer com esses dois expoentes aqui, professor? O que é que eu faço com esse expoente e com esse expoente? Nós multiplicamos, não é? Vai ficar 5 meios elevado a x é igual a 5 meios elevado, professor. Aí, você vai multiplicar 2 vezes o x e o 2. Vai ficar 2x mais 4. Entendeu? Agora, tá bonitinho, professor. Primeiro membro e segundo membro se tornaram potências de mesma base. O que é que eu posso afirmar sobre os expoentes? Que eles são iguais, professor. O senhor pode dizer que o x aqui, ele é igual ao 2x mais 4 ou 2x mais 4 é igual ao x. 2x mais 4 é igual ao x ou x igual a 2x mais 4. Tanto faz. Quem tiver x passa para o primeiro membro. O que não tiver x passa para o segundo membro. vai ficar 2x menos x é igual a menos 4. 2x menos x vai ficar x igual... Tá aí, professor. Alternativa correta. Letra D de dado. Vocês entenderam? É só perguntando. É só ir perguntando. Entenderam, não é? Vamos para a próxima. E essa aqui, professor? Gente, todas eu penso do mesmo jeito. Tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo o que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Ali, professor, eu estou vendo uma potência de base 3 e eu estou vendo 1 nono do segundo membro. Aquele 1 nono, ele pode ser escrito na forma de potência. 1 nono, na forma de potência, é 1 terço elevado a 2. Então, aqui nós teríamos 3 elevado a x ao quadrado menos 3x, que eu só vou repetir, é igual... Esse 1 nono, ele é a mesma coisa que 1 terço elevado a 2. De novo, gente, toda vez que você for resolver... Porque 4... Deixa eu voltar lá para o Alencar. Aqui, Alencar. Porque 4... Ah, na hora de multiplicar. Aqui, Alencar. Foi o que nós fizemos aqui, ó. Achei onde é que está a sua dúvida. Pronto. Aqui é uma propriedade, Alencar. Esse expoente vai multiplicar com isso aqui tudo, ó. É 2 vezes o x mais 2. Então, 2 vezes 2. Desculpa. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 2 vai dar o 4 aqui, ó. Você entendeu? De onde foi que veio o 4? Quando você vai fazer lá a propriedade, aquele 2, ele vai multiplicar com x. Aquele 2, ele vai multiplicar com 2. Então, vai ficar 2x mais 4. Certinho? Aí, como as bases já estão iguais, o meu trabalho agora só foi de igualar os meus expoentes. 2x mais 4 é igual a x. Resolvi a equação. Encontrei que o meu x vai dar exatamente menos 4. Deu certo? Esclareci? Era isso basicamente a dúvida? Se não, eu apago e refaço aqui para a gente esclarecer a sua dúvida, tá bom, Alencar? E aí, Gabriel? Ficou x ao quadrado menos 3x igual a 2? A outra? Eu acho que tem um detalhe aí que você esqueceu, Gabriel. Vamos voltar lá na questão? Até aqui está ok, não está? Aquele 1 nono é a mesma coisa que 1 terço, 1 terço elevado a 2. Só que, Gabriel, olha só, quem é a base da potência no primeiro membro? É 3. Quem é a base da potência? Você já entendeu o que é? Tranquilo, pode perguntar. Podem perguntar que a gente volta, apaga, refaz, até vocês entenderem. Professor, aqui eu ainda não consegui fazer com que ele se tornasse. Aqui a base é 3. Aqui a base é 1 terço. A propriedade da potência diz para mim que eu posso inverter a base da potência que troca o expoente. Troca o sinal do meu expoente. Então, aqui vai ficar 3. Deixa eu só botar a mesma cor de caneta. Vai ficar 3 elevado a x ao quadrado menos 3x é igual. Você não tem 1 terço? Você vai inverter. Vai ficar 3 sobre 1, só que o expoente passa a ser negativo. Lá era 1 terço. Se eu pegar 1 terço que está elevado a 2 e eu inverter, botar 3 sobre 1, o expoente troca o sinal. Ou seja, 3 elevado a menos 2. Foi o que eu fiz aqui. Para quê? Para mim conseguir ver que o primeiro membro e o segundo membro agora estão como potências de mesma base. Se eu conseguir fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornarem potências de mesma base, eu posso já dizer para você que esse expoente e esse expoente são iguais. Ou seja, nós vamos ter que x ao quadrado menos 3x é igual a menos 2. Organizando, nós vamos ter a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 2, que é igual a zero. Novamente, uma nova equação do segundo grau. Você vai escolher o método. x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Esse aqui dava para fazer pelo Jirá. dois números que somados dá 3 e multiplicados dá 2. Cara, esse aqui a solução ia ser 1 e 2. 1 e 2. x linha é igual a 1, x duas linhas é igual a 2. Se eu fosse resolver essa daqui. x linha é igual... Tranquilo, tranquilo. Um abração, Gabriel. Boa aula, cara. Prof, então aqui na minha situação, resolvendo, nós íamos ter que o x1 ia dar 1. E o x2 ia dar exatamente 2, professor. Cara, e aí? Acabou? Acabou, professor. Ele disse que, então, os valores de x são... Está aqui, professor. Os valores de x são exatamente 1 e 2, professor. Alternativa correta, letra C de canal educação. Bom, entenderam? Certeza? Vou para a próxima. E, professor, agora a gente vai começar a trabalhar as questões que têm uma característica muito, muito parecida com o Enem. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui não é nada de diferente do que o cálculo de uma potência, de uma raiz que vocês já estão habituados a estar trabalhando. O meu trabalho é sempre aquele. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Então, vamos ler? Ele disse para mim, se um animal foi infectado no tempo igual a zero com o número inicial de mil bactérias, estima-se que T horas após a infecção, o número de bactérias será de NT. Ele me deu uma fórmula aqui para calcular o número de bactérias. Nt é igual a mil vezes 2 elevado a T. Para que o animal sobreviva, a vacina deve ser aplicada enquanto o número de bactérias é no máximo de 512 mil. assim, após a infecção, o número de horas para que se aplicar a vacina de modo que o animal sobreviva é. Professor, olha só. Traduz aí para mim direitinho o que é que ele está pedindo. Ele disse para mim que essa relação que eu estou dando destaque aqui, que é o NT, que é igual a mil vezes 2 elevado a T, professor, é uma função exponencial. Ele está dizendo para mim que essa função exponencial, ela calcula a quantidade, professor, de bactérias em função do tempo, professor, para essa elevação. Deixa eu ver aqui. Vou ler de novo. Se um animal foi infectado num tempo T igual a zero com o número inicial de mil bactérias, estima-se que T horas após a infecção, aí entendi o T, T horas após a infecção, o número de bactérias será dado por essa relação. Para que o animal sobreviva, a vacina deve ser aplicada enquanto o número de bactérias é no máximo de 512 mil. Ah, entendi. Então não pode ultrapassar 512 mil. Então quanto tempo leva, é isso que ele quer saber, quantas horas leva para que a quantidade de bactérias atinja o máximo lá, que é de 512 mil. Ou seja, ele me deu essa informação aqui, professor. Para chegar em 512 mil bactérias, vai levar quantas horas? É isso que ele colocou para a gente. Eu vou descobrir o T lá. No momento em que eu considerei que o NT é 512 mil, nós acabamos de montar uma equação exponencial. Como é que eu resolveria esta equação exponencial aí? 512 mil é igual a mil vezes 2 elevado a T, ou eu posso escrever mil vezes 2 elevado a T é igual a 500. Gente, como qualquer equação, eu posso fazer as simplificações. Tipo, aquele mil que vocês estão visualizando lá, ele está multiplicando com o 2 elevado a T. Eu posso jogar o mil para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 elevado a T é igual a 512 mil dividido por mil. Posso fazer as simplificações aqui dos zeros, mas vamos ter que 2 elevado a T é igual a 512. Como é que eu finalizo esse tipo de equação exponencial? Eu tenho que fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Então, professor, o senhor vai pegar esse 512, o senhor vai escrever ele na forma de uma potência, se você não souber de cabeça, você vai ter que partir para a decomposição. Vai ficar por 2, professor, dá 256. Por 2, professor, dá 128. Por 2, dá 64. Por 2, dá 32. Por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Professor, dê um bocadinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 512 aqui, professor, na forma de potência, é a mesma coisa que 2 elevado a 9. Vocês entenderam? Então, eu vou dizer que 2 elevado a T é igual ao 512, que é 2 elevado a 9. conseguir fazer com que primeiro membro e segundo membro se tornassem potências de mesma base. O que é que eu posso concluir? Que o tempo que vai levar para a população de bactérias atingir aquele máximo de 512 mil, vai levar exatamente 9 horas. Era de marcar? Era objetiva? Era sim, professor. Alternativa correta. Letra B de bola. Pegou a ideia, gente? Vocês entenderam? E, professor, peraí. Toda vez que eu for trabalhar com potência, que eu tenha os dois membros, que eu tenha uma equação exponencial, a ideia é sempre operacionar, operacionalizar como qualquer equação, e fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Para isso, se você não souber de cabeça, você passa a barrinha, faz a decomposição em fatores primos igual como nós fizemos com o 512, e você vai conseguir ter as duas potências, primeiro membro e segundo membro. Se for a mesma base, é só igualar os expoentes. A gente vai dar aquela pausazinha super rápida, só para a gente tomar aquela água, e a gente volta já já com mais função exponencial e logarítmica. Até daqui a pouquinho. Legenda por Sônia Ruberti Amém.